Vera, como podemos aprimorar a nossa autogestão emocional? Então, Wagner, a autogestão emocional, ela é uma das fases da inteligência emocional que deve seguir a autoconsciência emocional. Então, primeiro eu me conscientizo, eu trago a consciência, todo o meu emocional, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. E aí, a autogestão emocional é exatamente responder essa pergunta. O que eu faço com tudo isso? Eu tenho consciência, e agora, o que eu faço? E aí, exatamente, gerir emoções é você tomar essa consciência e olhar, falar, ela é boa para mim, ela é válida. Então, o que eu faço para não explodir numa raiva? A raiva pode ser muito boa, mas a gestão emocional é exatamente para você ser muito inteligente e administrar essa emoção a seu favor. E para isso, a gente tem que fazer o quê? A base da gestão emocional é você trabalhar o seu pré-frontal. O que é pré-frontal? Pré-frontal é uma área do cérebro, que a gente chama de a área que é o, vamos dizer assim, é o general da banda dentro do nosso cérebro, porque essa área do pré-frontal, que é a área da nossa memória de trabalho, a nossa área do consciente, é uma estrutura neural do cérebro que tem a função de dar o freio emocional. Sabe aquela paradinha que quando você está com uma vontade de fazer algo por impulso, de dar uma resposta agressiva, e você para e fala, não, isso não é a melhor resposta. E daí você começa a utilizar, através de técnicas bem treinadas, para você usar o seu pré-frontal de uma forma eficaz. Então, gestão emocional, juntamente com a autoconsciência, que vem do autoconhecimento, os dois juntos, é que eles vão dar a gente, a nós, o que a gente pode chamar de autodomínio emocional, o tal do autocontrole. É isso.